Você pediu e nós vamos ensinar Nossa, a minha da fralda molhada, gente! Mamãe Entrou com a minha fralda que eu fiz xixi Mamãe A fralda é pesada porque eu já enchi Mamãe Vem trocar a minha fralda que eu fiz xixi Mamãe A fralda é pesada porque eu já enchi Já enchi Não sei porquê Passa um tempinho e eu tô molhado E sempre tem Gente querendo me trocar Por que então Não me tira da brincadeira Se eu já sei Que a nova fralda vai molhar Outra vez Mamãe Me faz ficar limpinho Cheiroso Talvez Mamãe Me troca rapidinho Se não Eu molho outra vez Mamãe Ai mamãe Vem trocar a minha fralda que eu fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi Fiz xixi Mamãe A fralda é pesada porque eu já enchi Papai Ai papai A fralda é pesada porque eu já enchi Eu já enchi Não sei porquê Passa um tempinho e eu tô molhado E sempre tem Gente querendo me trocar Por que então Vão me tirar da brincadeira Se eu já sei Que a nova fralda vai molhar Mamãe Já quer que eu largue a fralda E cresça de vez Mamãe Depois vem a saudade De tudo que você fez Que você tudo Que você fez Tudo que você Tudo que você fez Tudo que você fez